Música Pode ficar ali na trocação, que aí vira a loteria. Exatamente. Tá trabalhando bem os golpes ali na zona hepática, ali na linha de cintura. Quem sabe pra trabalhar essa mão pesada pra cima do Júnior Taffa. Tem o pescoço sobrando, tem que continuar batendo o Xaraf. Jogando cotovelada, pressionando o Júnior Taffa, que tá coado nesse... E aí, o Sabatini, né? Ele não tá com pressa de finalizar. Ele quer cansar o adversário, né? Tá fazendo um bom jogo aí. Vai ajustando mais uma vez, hein? Entrou, já é. Tá na esquerda da cabeça do Vergara. Joga o Rupert, cruzado. Mais um cruzado. O Vergara fechadinho, vai sobrevivendo, mano. Olha, tem o primeiro round. Em segundos finais, boa marretada do Dalson. E agora nessa posição aí. Venceu tranquilidade, 10x9. Ele colocou pra baixo o Grand Olsen, hein? Isso é uma luta excelente. O Tavares chefe direto. Na peixola, meu irmão. Olha aí. Direto ali no rosto. Deu as costas, hein? Já vai pra tentar controlar as costas o Brad Tavares. Vamos ver se ele vai conseguir passar o outro gancho. E jogou cruzado também, cotovelada. Saiu bem da grade, hein, Carlão? Jogou pra baixo bem, hein? Três golpes limpos no rosto do Bando. Ele já vai pra perna, ó. No time certo. Queda grande agora. Olha os ganchos posicionados. Mas olha como o Roy... Olha os ganchos posicionados.